Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Josiel Menezes aqui mais uma vez, hoje eu tô aqui em Chapadão do Sul, né? Mas antes pra você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, dá aquele like aí de positivo, seja bem-vindo aí pra aqueles que estão chegando agora. Olha que coisa linda aqui pessoal, ó. Um arcuí aqui, ó, né? Olha o canudinho lá em cima, pra tomar o chimarrão e a chaleira pra esquentar a água aí, né? Então é isso aí. Aqui, ó. Muito bonito aqui, Chapadão do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.